Eu voltei para o jogo, quando eu parei, embirrei, que não quis voltar para conseguir odontologia, eu fiquei, mas foi, porque aqui não tinha nada, não tinha um clube, não tinha cinema, não tinha nem loja, nem vitrine para você ver, não tinha nada. Ah, meu Deus, aí eu fui, eu aprendi lá no colégio, a gente aprendia muito a mordar, essas artes, habilidades todas, então eu fui mordar. E comprava, pedia, meu pai ia, às vezes, patos, eu ia, eu ia muito lá visitar minhas primas, e comprava tecido, comprava linha, aquele lá em pato, sempre foi muito evoluído. E comprava aquelas linhas da Ilha da Madeira, e bordei, bordava jogos de cama, bordava toalha, tudo muito bonito, muito elaborado, foi passando o tempo, né? Depois eles me convidaram para lecionar, meu pai não queria, falei, rapaz, mas o que é que eu vou fazer? Eu, lecionando pelo menos, eu fui por dentro de alguma coisa, encontro com as pessoas. Eu, lecionando pelo menos, eu fui por dentro de alguma coisa, eu fui por dentro de alguma coisa, Eu vou fazer a minha mãe e eu fui por dentro de alguma coisa, e eu fui por dentro de algum outro,